Muito falei sobre Pentest, até a Anne Boni já falou sobre Pentest, o que geralmente nós temos que ter, entre outros elementos, básico. Na verdade, se você olhar, nenhum documento de Pentest, Penetration Test Report, nenhum documento será igual. Inclusive, nesse vídeo, vou começar mostrando alguns elementos aqui dentro, que são interessantes para o seu projeto, que você pode customizar à vontade, e que, naturalmente, você vai ver que se você pegar seus próprios projetos no futuro, ou lá no seu futuro, você vai voltar e você vai ver que você também não mantém um certo, como posso dizer assim, um padrão. Você vai acabar mudando muito. E é natural. E, no final do vídeo, eu vou lhes mostrar um lugar, uma URL, que você vai ter centenas desses documentos para poder olhar, entender como os outros também estão fazendo. E você também, poxa, legal, gostei disso aqui, vou passar a usar também. Vamos lá. Vou mostrar para vocês um básico primeiro, é o básico do básico do básico. Tá ok? Então, geralmente, você tem o logo da empresa aqui na frente, o nome do cliente, quem está fazendo e quando está fazendo, tá? Na capa. Sim, tem uma capa. Se você quiser colocar rodapé, coloca rodapé, é bonitinho, tá? Aqui é só um exemplo em branco, porque eu vou mostrar para vocês uns pontos interessantes deste documento. Então, naturalmente, um sumário tem que ter, tá? Um sumáriozinho. Tem outros elementos que eu vou mostrar ali que poderia ter sido colocado, que eu não coloquei. Vou mostrar nos próximos exemplos. Eu estou com uma lista de quatro exemplos aqui para vocês. Quatro. Esse é o primeiro. Bom, no caso aqui, você vai falar sobre a confidencialidade. Você vai fazer um disclaimer. Tá ok? Um disclaimer. Que vai falar que, por exemplo, a questão de quem é o contratante, quem está fornecendo o serviço. Por que isso é importante? Porque isso aqui, você vai mandar por um meio oficial para os representantes que estão lhe contratando. Qualquer um que me chama aqui, por e-mail, ou por WhatsApp, ou por Telegram, para fazer um pen-test. Você acha que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Não é assim. Então, por que eu estou falando isso? Você tem que tomar muito cuidado. Tudo tem que ser muito oficial. Principalmente no início. Tudo tem que ser muito oficial. Então, você realmente descreve onde é o cliente. Você descreve quem são os contatos. Você descreve tudinho. Tá? Isso é importante. Porque você não, isso pode dar cadeia. Você vai fazer certo. Ah, mas eu vou fazer um pen-test e você é preso? Vai, cara. Se você estiver fazendo para a pessoa errada, num alvo errado, você vai descobrir que você foi usado. Tá? Está tudo muito bem feito. Ah, ele te passou um telefone. Você vai usar o telefone que ele te passou? Não. Você vai entrar no site da empresa que você vai trabalhar, vai fazer o serviço, e vai ligar para o telefone que está no site. Tá ok? Aí você vai tentar falar com ele pelo telefone da empresa. Procure saber se aquela empresa realmente tem aquela pessoa que está te contratando. E se for possível, faça reunião presencial com ele lá. Isenção de responsabilidade, eu acho legal, sabe por quê? Porque você pode naturalmente entregar um documento como esse, no outro dia esse documento está desatualizado. Uma semana depois, esse documento pode estar muito desatualizado. E aí alguém injeta uma vulnerabilidade depois da sua análise. Então, fala sobre isenção de responsabilidades, propósitos, objetivos. Aqui, por exemplo, o cliente solicitou que a Cyber Framework fizesse Pintest nesses um, dois, três, quatro sites. Quatro sites. Você descreve os sites. Além de você colocar o URL, você descreve que é público, que não é uma intranet, está na internet. Se está na intranet, você descreve isso, descreve a infraestrutura. Outra coisa, existem tipos de Pintest e existem alvos, tipos de alvos. Por exemplo, o alvo é um site, o alvo é um programa, o alvo é uma biblioteca, o alvo é uma rede de uma empresa. O alvo é uma interrogação, é a empresa. Existem N tipos de alvo. E é baseado no tipo de alvo que nós vamos descrever isso aqui. Entenderam? Que seria praticamente o nosso objetivo. E aí, mesmo assim, eu coloco um escopo, um escopo, direitinho. Os sites, no caso a empresa, a rede, detalhes da rede. Se fosse uma rede, colocaria aqui o endereço da rede, o back address da rede. Para situar o cara, qual é o domínio desse Pintest. O domínio, no caso de uma rede, é a sua configuração de network, netmask, já dá para você ter o tamanho da abrangência, números de P's. E, naturalmente, o que você vai buscar lá dentro? É que eu tirei ferramentas, tinha as ferramentas que eu ia utilizar e os horários que eu ia executar a atividade. Então, isso aqui tem que ser lavrado de uma forma muito, muito, muito oficial com o teu cliente. E lembre-se, sempre desconfie. Sempre desconfie. E aí, naturalmente, lembra que eu falei para vocês do information collection? Então, aqui no caso a empresa já me passou o que ela quer. Então, eu vou fazer um information collection muito básico, né? Que é realmente saber se os sites estão ativos, mais ou menos se estão lá, e os DNS. Lembrando que ferramentas, eu vou lhes ensinar mais para frente, tá? Nós vamos aprender muito ferramental ainda. E aí, naturalmente, eu já passo para o footprint. No footprint, repare, eu tenho aqui o domínio. Que foi passado pela empresa, então eu não precisei de fazer o information collection. Parti direto para o footprint. Pelo domínio, eu obtive IPs e de IPs as portas e aonde estão. Estados Unidos, né? E, naturalmente, aqui você não faz agora não, tá? Você não faz esse tópico aqui não. Aqui já sou eu fazendo a análise. Por exemplo, esse domínio tem esse IP. Legal. Tem mais algum IP para ele? Eu costumo separar. Esse domínio tem esse IP. É, só tinha aquele IP mesmo. Já esse domínio, desse mesmo trabalho. Eu tinha todos esses IPs desses locais. E essas portas estavam abertas. Aí eu faço o pen test nas portas. E análise de tecnologia. Domínio site 3. Footprint. Footprint, tá? Termina aqui. Por enquanto. Tá? E aí você vai. Tá? No caso, isso aqui é um... Exemplo de um pen test. Foi um exemplo de pen test que eu já fechei. Voltado a um site, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Em um aqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Bom. Não sei como isso bateu na minha mão. Mas bateu. Vamos lá. Basicamente, você... Aqui tem... Ó. Conforme eu falei, a capa, né? A empresa. O ano. E a barrinha aqui embaixo. Conforme eu falei. Tá? Aqui você tem o sumário. E o que tem? Análise. Legal. E isso é muito importante que não tem no outro documento. Porque o outro documento, ele foi feito para pessoas técnicas. Tá? No caso de você ter seu cliente como executivos empresariais. Tipo, o cara não sabe nada de programação e ele tem uma empresa de programação. Que não é o caso daquele outro documento. Aquele outro documento, o dono para programa. Todo mundo programa lá. Aqui no caso, o dono não sabe bosta nenhuma do que faz ali dentro da operação. E você tem que, tipo, no final, fazer uma síntese. Uma síntese geral. Tá ok? Então, quando você pega um documento como esse, você se assusta. Pô, o cara já na primeira página, né? O cara já me põe aqui com a severidade, crítica, as vulnerabilidades localizadas. Não, isso aqui é feito por último. Chama executivo e sumário para esse povão que não entende nada da operação. Que são os donos. Tá? Isso aqui é bacana. Tá? Mas é feito no final. Não se assuste quando encontrar isso. Que... Isso aqui é bacana, tá? Olha só. Você tem aqui já um relatório aqui, ó. Do que foi encontrado, tá? Então, não vou explicar isso aqui agora. Mais pra frente eu explico como fazer isso. E aqui você tem um sumário do que foi localizado. Que também é feito no final. Pra esse cara. Repara que é uma página e pouco, tá? Repara que não tem dados técnicos, não. Pra esse povo mais... Realmente é empresarial ali. Os donos. E aqui você tem a aplicação do Pentest. Aqui ele participou. Já foi seco pro Pentest, né? Provavelmente já tinha um contrato. O que ia ser feito já foi definido em contrato. Ele já partiu pro Pentest. Olha a diferença. No anterior, né? Que foi eu que fiz. Eu já coloquei toda a definição do ambiente. Pra no caso, né? Eu tô me respaldando ali que vai ser feito aquilo. E aqui a empresa que tá me contratando é essa. E quem tá me contratando é esse. E tudo certinho. Provavelmente ele tá muito alinhado com o cliente. Aqui, ó. Novamente. Capa. Vai ser feito. Quem é o cliente. Caramba. Passei por uma coisa que não podia, hein? Sumário. Não me pergunte como eu cheguei. Mas cheguei. Isso é bacana. Faltou nos outros dois documentos. Você coloca... Uma tabelinha. Dizendo o que você fez em cada dia. Entendeu? Bacana, cara. Isso aqui é bacana. Ele criou uma versão aqui. A contagem dele, pô. Não precisa de ser muito doido, não. Quantas páginas tinha nessa versão. Provavelmente ele pode ter até um... Um versionamento desses documentos. E aí, naturalmente, a distribuição do documento. Ok? Aí ele entrou com uma introdução. Pra ele... Ele colocar qual é o objetivo. Repara que ele tá falando qual é o objetivo. Qual é a empresa. No caso, eu coloquei ali, no meu ali, como... É... O escopo. O que é. Repara que não é um documento igual, mas... Tem... Repara que ele tem uma certa... Algumas certas informações, né? Quem é o qual... O escopo do alvo, né? Quando vai ser feito o ataque. Ou a tentativa de ataque. Se vai ser feita a tentativa de ataque. Porque praticamente é uma tentativa de ataque, né? Executivo e sumário, que é feito no final. Lembra que eu falei pra vocês? Ó, ele coloca dessa forma. Pô, mas o outro colocou a tabelinha na lateralzinha. Cara... Não importa. Tá? Tem que ter lá no final. Escopo. Repara que o cara colocou o escopo. Ó, o projeto. O nome do projeto. Ó, o comit do projeto. Que ele tá analisando. Ele colocou a metodologia. Que eu coloquei lá. Que vai ser o site tal. Ferramenta tal. Não é? Naquele meu primeiro documento. É... Aí, aí, naturalmente, o sumário técnico. Que é a parte técnica. Você tem o sumário executivo. Que vem sempre na frente. Pro cara leigão. Leigo. O cara que tá te pagando é leigo. Tá? Então, você... É a síntese final. Que é feito por último, conforme eu falei. Pô, mas... É estranho, né? O que é feito por último tá na frente. É, porque o cara que é dono da empresa. Ele vai folhear cinco primeiras páginas do seu documento, cara. Ele tá pouco se ferrando. Né? E ele quer saber a merda que ele tá. Ele tá nesse desespero. Já a equipe técnica vai tomar comida de rabo. E aí... Vai ler o documento inteiro. Que é a parte técnica aqui de trás. É basicamente assim. Bom. Vamos lá. Mais um documento. Eu vou explicar. Vou mostrar pra vocês aonde vocês pegam esses documentos, tá? Novamente. A capa bonitinha. Né? Aqui tem, no caso, endereço e tudo mais. É confidencial, tá? Não vai ficar espalhando isso aí na internet, não, hein, pô. Mais um documento que traz as reviews, né? As versões que ele criou, tá? É... Numeração que ele criou, assim. Você pode criar suas datas e o que aconteceu aqui, ó. As alterações, tá? Isso aí é bacana. Um sumário. Repare. Novamente. Pra parte gerencial da tua empresa. Um em um. Dois. Tópicos técnicos, né? Ó. O cara vai olhar duas páginas, três páginas. Vai comer o cotoco da galera. E a galera... O técnico vai partir pro terceiro... Pro segundo capítulo ou mais, tá? É um... É bem grande, hein? Ó. É feito o final, né? Essa parte aqui de gerencial, né? Tem os resultados. Tem aqui o cara... Ele descreveu os resultados de uma forma humana, tá? Pra um cara leigo. Isso é muito bom. Reparei um texto. O que que o dono da empresa tem? De conhecimento? Ah, cara. Ele lê documento, pô. Lógico. Ele não quer ler 50 páginas. Ele quer ler três páginas. Ele não tem preguiça de ler, mas ele vai ler as três páginas. E pau na máquina. Ou em quem for. Então, por isso que o cara fez um texto bacana aqui. Bem explicativinho, tá? Ok? Recomendações. Não é de praxe você colocar recomendações de um pen test, tá? Não é. Mas, por que que eu também coloco recomendações? Porra, que eu tenho uma visão técnica do caramba. Então, eu posso dar algumas recomendações. Não é obrigação. Conclusão. Aqui é o escopo, né? A limitação da avaliação, tal. E notas finais. Ele colocou assim. E aí, ele parte pro técnico, né? Repara que ele não definiu muito bem o escopo, como eu defini lá no outro, né? Então, cara, tem, pô, centenas de documentos desses. Centenas. Nesse link aí. Nesse link aí. Tá? Você vai... É o archive.org. Você pode colocar arquivos aqui. Muito bom. Você tem a opção de baixar aqui, ó. Se você quer baixar por torrent. Ou se você quer baixar diretamente por zip. Você clicar aqui. Vê um zipão cair na sua máquina. Se descompacta. Quer baixar por torrent. Você baixa por torrent. Tá? Esse aqui é o... É o... Epa! Vai que aparece mulher pelada lá embaixo. E aí, o YouTube me bloqueia. Bom, vamos lá? Então, aqui você baixa. Baixa. Olha. Olha que interessante. Tenta localizar os elementos em comuns. Tá? Você vai encontrar seu caminho. Eu quis trazer esse vídeo agora. Pra mostrar qual é o nosso objetivo final. Do capítulo de Pentest. Que é aprender a fazer documentos desse tipo. Entenderam? Lógico que as ferramentas eu ainda vou lhes mostrar. A gente vai passar por bastante ferramental ainda, tá? Mas... Dá uma olhada nos documentos. Beleza? Forte abraço, ó. Curta, compartilhe sempre esse canal. Até mais.